Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Você assistiu a live do presidente Bolsonaro hoje? Você assistiu? Vá no comentário e diz pra mim se você assistiu e você que não assistiu. Nós vamos fazer uma análise aqui, rápida e objetiva, sobre essa live do presidente Bolsonaro, que foi uma jogada sensacional. Que, na verdade, isso é uma reviravolta que pode fazer com que o Lula caia e também que a esquerda venha a ser desimada do nosso Brasil. Essa é a jogada. O presidente tomar a rédea da liderança da direita no Brasil. E é isso que aconteceu hoje. Nós vimos o presidente voltar a ser o que ele era antes. Fez umas brincadeiras, fez várias jogadas sensacional e a gente vai, juntos, analisar algumas dessas falas. Então, antes de qualquer coisa, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não compartilhou esse vídeo ainda, compartilha com seus amigos. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no seu canal. Peço muito obrigado. Muitas pessoas agora estão ficando até o final do vídeo. Lembrando pra vocês que nossos vídeos, eles vão até 25 minutos no máximo. Então, normalmente, 18 minutos, 19 minutos do seu tempo. Que se você ficar até o fim, você realmente vai entender todo o contexto que a gente fala. Então, muito obrigado a você que fica até o fim. Se você quiser ajudar a gente, tá aí, Vida Gringa Pix, arroba gmail.com. É ajuda, porque o nosso trabalho é um trabalho totalmente independente. Cada um de vocês pode ajudar com qualquer valor para que você que aprecia esse trabalho que a gente está fazendo, valeu? Então, assista até o final. Todos os dias eu tenho perguntado. Vocês têm assistido até o final? Muita gente tem colocado no comentário. Sim. Então, todo final agora, eu vou fazer uma pergunta específica. E só vai saber a pergunta quem fica até o final. Mas vamos fazer essa análise do presidente Bolsonaro. Então, a jogada era tirar o presidente do jogo. Mas, o presidente falou uma coisa interessante. Vamos começar com essa aqui que o presidente falou. Eu quero que você pense comigo. O presidente mandou essa aqui, peraí. Vou botar assim que está melhor. Olha só. Vamos lá. Não é justo aí. Não é justo aí. Eu estou na UTI. Eu não morri ainda. Alguém já queria dividir o meu espólio. Está certo? Agora, o que eu vejo aqui? Nomes nacional. Vamos parar aqui. O presidente falou. Eu estou na UTI, mas eu não morri ainda. Mas já tem pessoas querendo dividir os meus espólios. O que o presidente está falando com isso? O presidente está dizendo que o jogo ainda não terminou. Claro, como nós venhamos falando, e muitas pessoas não gostam do que eu falo, porque eu sou uma pessoa realista. E eu coloco para você a realidade. Você está no nosso canal, você nunca é enganado. Todas as coisas que têm acontecido, a gente tem previsto. Não é que a gente vê o futuro. Só Deus sabe o futuro. Mas existe a questão da futurologia. Quando você analisa o que está acontecendo, você vai ver o resultado futuro. E é isso que acontece. E vocês não estão sendo pegos surpresos. Vocês estão sabendo o que está acontecendo. Agora, o presidente Bolsonaro, ele fala abertamente para todos nós que ele está na UTI. Ou seja, a situação dele é muito complicada. Mas ainda tem chance. Ainda existe a possibilidade. Existem três anistias. Mas existe, se você não assistiu o meu vídeo, ainda assista o vídeo que eu coloquei. O Bolsonaro volta, pode voltar à política. Onde eu fiz uma análise sobre todas as coisas, todos os pauzinhos que pode mover. E o presidente Bolsonaro, sim, pode voltar à política brasileira. Mas isso teria de acontecer várias coisas. Muitas pessoas que assistem dois minutos não entendem nada que eu falo. Porque, ah, o cara falou que Bolsonaro ia voltar e Bolsonaro não voltou. Ah, o cara falou que Lula ia cair e Lula não caiu. Porque o cara imediatista, ele acha que a gente está falando que vai acontecer hoje sem que ninguém precise fazer nada. Não. O que a gente está fazendo são somas. São somas de coisas. Cada coisa que você faz, ela vai somando. E aí você tem um resultado. Então, por exemplo, é uma peça de quebra-cabeça. Você tem que colocar todas as peças para que você veja a figura. Não sei se você já fez quebra-cabeça. Eu já tive quebra-cabeça, assim, de 10 mil peças. De mil peças. O negócio é louco. Cara, você começa a colocar. Não dá para nem entender o que é aquilo ali. Mas conforme você vai montando as peças, montando as peças, montando as peças, montando as peças, daqui a pouco você vê uma figura. Você fala, ah, dá para entender agora. Isso aqui é um cachorro. Isso aqui é um gato. Isso aqui é um gato. Entendeu? Você começa a entender. E a jogada política, a ciência política é isso. Cada pecinha que você vai colocando, mais você consegue ver a visão do que realmente é. E mais você tem as possibilidades de acontecer ou não. Se você não conseguir colocar todas as peças, o tabuleiro não se completa. Não acontece. A mesma coisa. Tem como o Lula cair? Tem. Mas tem que colocar todas as peças para que ele caia. Tem como o Bolsonaro voltar ao poder? Tem. Mas tem que botar todas as peças. Se tiver faltando uma peça, não completa o jogo. Isso é jogada. Mas o Bolsonaro fala claramente que ele está onde? Na UTI. Ou seja, ele não está morto. Não acabou. Ele não desistiu. E eu pergunto para você. Você já desistiu do Bolsonaro? Vai no comentário. Diz para mim se você já desistiu do Bolsonaro. Ou você vai segurar com o Bolsonaro firme e forte para sempre. Vai no comentário. Diz para mim. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. É, Bolsonaro. Bolsonaro arrebentou, né? A gente vai falar muita coisa aqui sobre ele hoje. Vamos lá. Não tem o nome ainda de um conhecimento do Brasil todo para fazer o que eu fiz ao longo desses quatro anos. Nós ajudamos a surgir certas lideranças. Você vê o Tarcínio São Paulo. Ele é fluminense, né? Carioca, na verdade. Torcedor do Flamengo e de governadores de São Paulo. O Zema não se elegeu. Eu apoiando o Zema. O Zema teve o seu trabalho lá. Um pouco o pessoal se voltou a ele contra o PT. Nada onda contra o PT que surgiu. Que interessante. Ele fala do Tarcísio, flamenguista. Aí, galera, flamenguista. Parabéns ao Tarcísio. Mais algo bom que o Tarcísio tem. Aí ele fala do Zema. Quer dizer, ele colocou o Tarcísio ali. Mas ele não elegeu o Zema. Mas o Zema foi eleito pela rejeição levantada pelo Bolsonaro. Ou seja, o Tarcísio foi eleito diretamente pelo Bolsonaro. O Zema foi reeleito indiretamente também com a ajuda do Bolsonaro. Entendeu a jogada? Isso que ele falou. O nosso aparecimento. Outros nomes, bons nomes apareceram. Mas não tem ainda esse carimbo para falar para o Brasil todo. Estamos juntos para 2026. Eu espero um pouco mais. O que eu expliquei no vídeo mais cedo hoje. O Bolsonaro é estrategista. O Bolsonaro sabe o que ele pode e o que ele não pode falar. Eu falei para as pessoas mais cedo que esse é o problema do Marcos Duval. O Marcos Duval, que a gente estava apoiando, a gente estava dando força para ele fazer alguma coisa, sempre com o pé atrás, nossas críticas construtivas, não eram ataques a ele, é que, poxa Marcos, não fala as coisas todas. O peixe morre pela boca. Você está dando todo o ouro para o bandido. Bolsonaro não está dando ouro. Está todo mundo querendo saber quem é a bala de prata. A bala de prata está no gatilho. Ele não vai atirar. Ele não vai mostrar quem é. Pode perguntar quem quer que seja. Então você vê que ele joga, fala bem do Tarcísio, mas diz que o Tarcísio não está pronto. Fala bem do Zema, mas diz que o Zema não está pronto. Fala bem da esposa, mas diz que a primeira dama não está pronta. Quer dizer, ele está deixando todo mundo igual àquela barata tonta. Já viu a barata quando fica tonta? Está todo mundo barata tonta. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Por quê? Porque o sistema quer criar uma narrativa contra o próximo bolsonarista. Entendeu? Por exemplo, o Zema, você vê como é que as esquerdalhas são jumentos, né? O Zema colocou um Twitter e no Twitter do Zema ele usou uma frase do Mussolini. Só que aquilo ali era exatamente a ironia. Ele usou a frase do Mussolini, mostrando que Mussolini era um ditador e mostrando que o Brasil está se tornando uma ditadoria. E aí as pessoas começaram a chamá-lo de Mussolini. São muitos jumentos para não entender que era uma jogada em cima deles. E eles caíram. Aqueles precoces, né? Como já apareceu aí um precoce, falando que, olha, nem a direita nem a esquerda, vamos por cento, vamos unir todo mundo. Eu vou para uma passagem bíblica, né? Seja frio ou seja quente. Não seja morno. O momento que o Brasil vive não é você dar pancada, mas você tem que ter posição. Não pode ser aquele eterno vazelinho não. Vamos agradecer também. Vazelinho não. Você não pode ser aquele eterno vazelinho não. Aqui o Bolsonaro, ele fala que a direita tem que se posicionar. Muito bem colocado o presidente. E quando a gente fala dessas pessoas que estão dizendo que, ei não, vamos criar o central. Eu já falava para você, agora a briga vai ser nós criarmos um candidato e o centrão vai criar, vai tentar criar um candidato. Eles vão tentar criar o mesmo a terceira via que antes. Então o nosso trabalho será colocar um conservador. Se for o Bolsonaro, melhor ainda, se não for um Bolsonaro, um que Bolsonaro escolha que seja um conservador de verdade. E não mais alguém de um centrão de terceira via que seja colocado pela Globo e seus assistentes. Isso que a gente, isso que o Bolsonaro fala, entendeu? Então essa é a jogada. Aqui o Bolsonaro fala um pouquinho mais. Vamos ver aqui nessa fala aqui, por exemplo. Olha só como o Bolsonaro é o estrategista. Vamos lá. Agora o seu coração em falar qual seria esta bala de prata. Seria a Michele Bolsonaro com a Tereza Cristina? Seria o Zema ou o Tarcísio? Porque você falou que é o JB, que é o Jônio Bravo. Você continua aí. Mas a turma quer saber para onde vai a banda vai tocar de Jair Messias Bolsonaro. Que turma, hein, Bolsonaro? Que turma que você inventou, hein? Que turma que você inventou. E aí? Hã? Que turma. E aí, Bolsonaro? Olha, a cantada não foi o suficiente para te responder. Eu vou fazer com mais melzinho. Não é justo aí. Eu estou na loteira. Eu não morri ainda. Exato. Alguém já queria dividir o meu espólio. Tá certo? Pessoal, quem é que tem saudade do presidente Bolsonaro? Bota aí. Bota um coraçãozinho aí para deixar a P pesada P da vida. Gente petista que entra na época para aprender as coisas. Bota um coração aí para o presidente Bolsonaro. Então o Bolsonaro é isso, estrategista. Ele não vai mostrar a bala de prata. Ele não vai mostrar, não vai abrir o jogo. Então você tem que observar o Bolsonaro e entender que quando eles tentarem descobrir Oh, o Bolsonaro vai querer a Michelle. Ele vai dizer que não. Eles quando tentam, é o Tarciso. Ele vai dizer que não. Até a hora certa. Até a hora certa. Então relaxa. Vá no comentário, na sua opinião, quem você acha que o Bolsonaro vai botar ali como presidente. Você acha que vai ser o Tarcísio? Você acha que vai ser a Michelle? Você acha que vai ser o Zema? Coloca ali. Talvez, se você quiser colocar até mais, coloca quem você acha que vai ser o presidente e o vice. Tipo Tarciso e Michelle. Zema e Michelle. Tarciso e Zema. Coloca ali para a gente ver. Muito interessante. Agora vamos aqui nessa outra aqui que o presidente Bolsonaro falou. Que é muito interessante também. Que a gente vai falar disso aqui agora. Vamos lá. ...de casa, cidadão. Os impostos da cesta básica vão subir assustadoramente. Alguns locais vão passar de 150%. Ele quer cobrar de todo mundo. Como a gente vê a fumaça aí para fechar o PIX. E esse imposto seletivo, olha só. Agora virou petista. Agora virou médico. Endocrinologista, etc. Ele vai ter a liberdade. Se o Congresso aprovar essa reforma tributária, de algo que porventura, segundo os petistas, faça mal para você, aumentou a carga tributária. Aumentou a carga tributária da Coca-Cola, da Tubaína, da Pepsi Cola, dos açúcares, refrigerante, a cerveja com toda a certeza. Pinga não, né? Que pinga vai bem para ele. Mas a cerveja vai aumentar o imposto. Essa reforma tributária, que eu peço para você que tem contato com o parlamentar, liga para o seu parlamentar para não aceitar nada. Essa reforma tributária é uma pancada no capitalismo e um fortalecimento no socialismo. É aquele comunismo sendo trabalhado a conta gotas. Esse é um balde de água favorável ao socialismo no Brasil. E você sabe que o Lula não tem qualquer simpatia com o capitalismo, né? E muito menos com a democracia. Tanto é que, por ocasião das eleições, eu fui proibido de vincular a imagem do Lula com o nosso querido Daniel Ortega lá da Nicarágua, que prende padres, que expulsa a freira, que faz barbaridade lá. Então, isso daí o povo, cada vez mais, vai acordando a direita, está unida. Quem aparecer falando que vamos unir a direita, pessoal, afasta esse cara. Esse cara é um isentão, é um vasilinão, que está afim de ter um ganho político em cima de vocês, nada mais além disso. Pessoal, aqui foi muito importante o que o Bolsonaro falou aqui. Aqui ele deu dois alertas para a gente. Um, ele fala sobre essa questão do isentão aparecer aí, começar a falar aquilo que você gosta, tentar juntar todo mundo e aquelas coisas. Então, você já fica de olho nessas pessoas. Nós temos que unir a direita. Quando a gente fala unir a direita, nós estamos falando da direita de verdade e não aceitar essas loucuras inaceitáveis que eles querem que a gente engula, como engolir sapo. Não é isso, tá? Segundo, o Bolsonaro fala dessa questão da tributação, né? Que eles vão roubar o nosso dinheiro. Basicamente é isso. Vão botar imposto em tudo. Rapaz, mas o negócio é tão canalha que eles querem botar imposto até na cesta básica. O negócio é absurdo. Mas o Lula não tem como pagar as contas. O governo que quer gastar, gastar e gastar, e um governo que não produz, ele terá de arrancar o dinheiro das pessoas. E esse que é o problema. As pessoas vão pagar cada vez mais impostos. Já está tudo caro. E você vai ter que pagar mais impostos sobre as coisas. Esse que é um absurdo que a gente vive hoje no nosso Brasil. muito absurdo mesmo. E é a mesma jogada de sempre. E nós sabemos disso. Saiu uma notícia agora muito boa sobre isso aqui. O Carlos Jordi, ele como líder da casa, ele com o PL estão querendo bloquear tudo. Estão querendo bloquear tudo. Então isso é bom. Ou seja, eles querem bloquear. Vamos bloquear tudo. Não deixa que nada passe. O problema é que esse tipo de imposto é aquele tipo de imposto que agrada os globalistas também. E muitos ali na Câmara são os globalistas, como o Lira, um globalista. É a mesma ideia que nos Estados Unidos. Estados como a Califórnia, totalmente globalista, eles tentam fazer exatamente isso. Arrancar impostos de todos os lados. Querer proibir você de tomar Coca-Cola. Querer proibir você de tomar Pepsi. Quer dizer, eles querem regulamentar o que você come. Cara, isso tem que ser decisão de cada pessoa. Por exemplo, eu decidi esse mês de não tomar açúcar, comer açúcar, não comer pasta, não comer pão. Esse mês eu vou comer só salada durante o mês inteiro. Só vegetais e frutas. E coisas que sejam orgânicas. Ou coisas que sejam trigo, né? E coisas assim. Então, por exemplo, é minha decisão. Cada um toma a decisão que quer tomar pra sua saúde, mas não é um governo que tem que obrigar a gente a tomar A, B ou C. Por exemplo, a direita, nós conservadores, não achamos que imposto é roubo. Nós achamos que o imposto tem que ser justo, tem que ser uma quantia justa. É claro que tem que haver essa quantia. É claro que tem que haver impostos. Como que a gente vai pagar pelos policiais? Como que a gente vai ter uma saúde grátis? Como que a gente vai ter colégios grátis sem pagar imposto se o governo não produz dinheiro? Então, a gente precisa, sim, de pagar impostos. Mas tem que ser algo justo. Não precisa ser imposto em cesta básica. Tem que ser imposto em coisas que tem que ser. Entendeu? Com o valor justo que todos pagam sem problema. Então, as pessoas têm que entender isso. Tem que ser coerente nesse aspecto. E falando de imposto, tem uma parte aqui que é muito pior ainda que o nosso Alexandre Garcia explica para a gente também. Vamos ver o Alexandre Garcia agora, que é outro grande. Quem é aqui que você curte o Alexandre Garcia? Eu tenho um problema que, às vezes, eu esqueço. Eu falo o nome errado de todo mundo, tá, pessoal? Eu erro o nome de todo mundo. Mas queira cabeça o sinal. Quem gosta do Alexandre Garcia, bota eu aí, Alexandre Garcia. Se você trabalhou a vida toda para deixar uma herança para os seus filhos, se passar essa reforma tributária, você vai deixar uma grande herança para o Estado brasileiro. E um pouquinho lá, o resto para os seus filhos. A própria ministra do Planejamento, Simone Teber, disse que para dar certo o arcabouço tem que ter mais 150 bi de arrecadação. Tradução, você, eu, nós todos, vamos ter que pagar mais 150 bilhões de reais de impostos. Bom, prefeitos com o pé atrás, governadores também. O Brasil é chamado de República Federativa do Brasil. Mas ela vai ficar ainda mais república centralizada na união com essa reforma. Cada vez mais os prefeitos, governadores, têm que ficar implorando dinheiro, porque a União vai continuar arrecadando a maior parte. Mas a República Federativa, a maior arrecadação devia ir para os municípios, que é o prefeito que está lá dando de cara com o seu munícipe todos os dias, que é cobrado mais de perto. Vamos ficar alerta para isso. Vamos ficar alerta para isso. Já mandou um e-mail para o seu deputado? Já mandou? Já está apoiando o Carlos Jordi? Já está apoiando? Que bom! Porque nós precisamos fazer isso, porque senão esse lixo vai passar e a gente vai ter que pagar as contas. Mas quem é que vai pagar a conta das viagens do Lula? Quem é que vai pagar as contas das cagadas que Lula está fazendo? Quem é que vai pagar as contas do Ministério Maior? Por exemplo, você viu que muitas pessoas foram empregadas, mas a grande maioria foram pessoas empregadas no setor público. Ou seja, as pessoas que são empregadas no setor público é mais carga para a gente. Tem que aumentar mais os impostos para pagar as pessoas agora no setor público. Ou seja, o problema é muito sério. Muito sério. Mas eu vejo que o presidente Bolsonaro está colocando as coisas no eixo. O presidente Bolsonaro está lidando, está liderando essa nação. Eu acredito que o Brasil vai vencer. Eu acredito que teremos resultados positivos. Eu acredito que coisas boas irão acontecer. Bolsonaro também falou sobre as eleições municipais, que a gente vai trabalhar forte para isso. Bolsonaro também foi perguntado sobre o PIX. Ele malandramente, espertamente, não disse a quantia que arrecadou, mas disse que foi o suficiente para pagar o que ele está devendo e sobrar algum dinheiro para umas cervejas. Ou seja, Bolsonaro foi sensacional. Sem contar que o Bolsonaro teve um pique de 311 mil pessoas assistindo ao vivo contra 6 mil do Lula. Já passou de mais de um milhão de visualizações, enquanto o Lula não chegou nem perto disso. Então é claro que o povo quer o Bolsonaro e ninguém gosta do Lula. Isso são fatos. Ninguém gosta do Lula. A questão agora é até quando o Lula ficará no poder. Isso aí a gente está analisando todos os dias para mostrar para você quando será essa surpresa agradável que o Lula vai sair do poder. Tudo indica que o Lula vai continuar até 20, 26. Mas a porcentagem que no começo do ano era de 1%, eu digo que hoje chega a 20%. Ou seja, Lula está caminhando cada vez mais para um abismo. Mas ainda não chegou a hora. Galera, se você assistiu o vídeo até o final, diga para mim que você assistiu até o final. Vá no comentário e coloca uma mão assim de rezando. Aí eu vou saber se você realmente assistiu até o final. Aquela mão fazendo uma oração. Bota lá no comentário, porque eu vou ver quem é que assistiu até o final. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. O nosso próximo vídeo será amanhã, às 6 horas da manhã. Um abração. Tchau, tchau. Te vejo amanhã, às 6 da manhã. Um abração. Tchau.